Hey, censuradas! Vocês já estão sabendo das novas estreias lésbicas desse mês? Olha, tem série, filme e até reality show. Comédia, drama, ação, aventura, fantasia. Bom demais, né? Então fica comigo até o final, porque essa lista de dicas está imperdível. Vamos lá! A primeira dica de hoje é mega sapatão e ideal para quem gosta de The Real World, porque também é um reality show lésbico. Ele se chama Tampa Bay, tem 8 episódios e foi lançado no dia 5 deste mês de novembro. E vocês podem assisti-lo através do Amazon Prime Video. Caso não seja assinante, é muito fácil, basta clicar aqui embaixo no primeiro link que eu deixei na descrição, ok? A série acompanha um grupo de jovens amigas lésbicas em Tampa Bay, que é um ponto de encontro LGBT da Flórida, nos Estados Unidos. E aí, estão ansiosas? Então deixa o seu like nesse vídeo para eu saber, tá bom? A próxima dica é especialmente para quem é assinante da Netflix. Se trata de um filme que eu já comentei aqui no canal algumas vezes, na época que ele estava sendo produzido, pensado e tudo mais. E agora, finalmente, ele vai estrear amanhã, dia 10 de novembro. Ele se chama Pessin e segue o inesperado encontro de duas amigas do colegial, acendendo aí uma obsessão mútua que ameaça as duas realidades cuidadosamente construídas. Sinto tensão no ar, hein? A propósito, se você ainda não tinha escutado falar sobre esse filme, é porque você não está inscrito aqui no canal, ou então não ativou o sininho para todas as notificações. Então já aproveita para fazer isso agora, tá? Para você não esquecer. Assim você vai ficar por dentro das centenas e centenas e centenas de dicas LGBTs que eu trago aqui para o canal toda semana, há quase seis anos. É muita dica, galera. Aproveita, se inscreve aí e ativa o sininho, tá bom? E aproveita mesmo porque tem opção para todos os gostos, eu te garanto. As próximas duas dicas são apostas. Isso quer dizer que elas podem ou não ter personagens LGBTs nas suas tramas. Então eu vou contar para vocês quais são essas séries para a gente ficar aqui, juntas na torcida. Combinado? A primeira é para as amantes de comédia. E pretende mostrar, ao longo de dez episódios, os lados bons e ruins da experiência universitária. Com o nome de The Sex Lives of College Girls, a série explora a vida de quatro calouras, que são colegas de quarto em uma prestigiada faculdade. Suas vidas no campus são recheadas de contradições, hormônios, novas experiências, descobertas e também muitas discussões importantes, como, por exemplo, questões de gênero e raça. O mais interessante é que essas personagens são bem diversas, vindo de diferentes origens socioeconômicas, educacionais e raciais. Além disso, a equipe de roteiristas é quase que inteiramente feminina e de todas as idades e esferas da vida. A comédia vai estrear no dia 18 na HBO Max. Anota aí na sua agenda. A próxima dica, que também é uma aposta, já estreia no dia seguinte a essa anterior, ou seja, dia 19 de novembro na Amazon Prime Video. Lembrando que o link para se cadastrar no streaming está aqui na descrição, tá bom? Essa aqui é para as apaixonadas por literatura, porque se trata de uma adaptação de uma série homônima de livros que, se eu não me engano, tem sim personagens LGBTs na sua história. The Wheel of Time terá oito episódios e se passará em um mundo de fantasia épico, onde a magia existe, mas apenas algumas pessoas podem acessá-la. O foco será em Moe Ryan de Madrid, membro de um grupo super poderoso de mulheres. Ao cruzar com cinco jovens, Moe Ryan desencadeará uma jornada perigosa por todo o mundo que poderá salvar ou destruir a humanidade. Pesado, hein? Antes de terminar, eu quero trazer uma dica extra que tem como lésbica uma das suas personagens principais. A gente gosta assim, né? Este drama de fantasia e ficção científica de dez episódios está indo ao ar desde o final de outubro e terá novos episódios sendo lançados até o início de dezembro. Nesta série da Apple TV chamada Invasion, a Terra é visitada por uma espécie exótica que ameaça a existência da humanidade. Os acontecimentos desenrolam-se através dos olhos de cinco pessoas comuns, enquanto lutam para dar sentido ao caos à sua volta. E aí, qual dessas cinco indicações de hoje você mais teve vontade de assistir? Me conta aqui nos comentários, tá? Ah, e para ver mais dicas e me acompanhar em tempo real, é só me seguir lá no Instagram, tá? Te espero por lá. Beijão. Tchau. 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 Tchau.